Abertura Divina Da natureza Divina Pelas quais Pelas quais Ele nos tem dado Grandíssimas E preciosas Promessas Para que por elas Fiquem participantes Da natureza Divina Da natureza Da natureza Divina Melhor É pra mim A lei da tua Boca do que Númeras riquezas Sem oro pra cá Lá para Para os meus pés É tua Palavra E luz Para o meu caminho Pelas quais Pelas quais Ele nos tem dado Grandíssimas E preciosas Promessas Para que por elas Fiquem participantes La natureza La natureza Divina La natureza Divina La natureza Divina Em Ao Prove Em 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 Legenda Adriana Zanotto